Com o Vitor dos Novos, o da placa clonada A nave já tá engatada na carretinha bolada Pronta pra cortar de giro no meio do bailão Faz um tom-tom-tom-tom, em cima do robôzão Faz um tom-tom-tom-tom, vai jogando o rabetão Faz um tom-tom-tom, vem jogando o rabetão Faz um tom-tom-tom-tom, vem jogando esse bundão História de vida do MC, estamos recebendo MC WRT, certo? WRT do RT, W do RT Satisfação, por que W do RT? Fala pra rapaziada Na verdade é a minha quebrada que eu morava, Raposo Tavares, né, mano? Aí, agora eu mudei pra Atibaia, mas eu quis... Ah, você tá em Atibaia hoje, na terra onde o Cauã mora, né? Isso, isso, né? Ali é só terra boa, ali é só sítio, né? Só verde Pra gente mandar o salvão pra MC Cauã aí também, tá ligado Legal, Cauã já produziu muitos trampos junto Inclusive o Médio aí que tá bombado aí, casa do coreano É muito legal Rapaziada, vamos lançar o W do RT aqui Com o Gê Rui, vocês acompanharam aí, né? Um pedacinho O W do RT, qual foi o MC que mais inspirou no funk, mano? Ah, MC Livinho Coringa mesmo Que também já produziu Coringa mesmo Só cara bom, né? Só os bons Só os bons Legal, legal Rapaziada, vamos tá lançando, certo? MC W do RT Nas plataformas digitais Aqui na página do Facebook E também no YouTube aí Pra vocês conferirem aí, tá? E... Da hora Gostou gravar? Curtiu? Curti, curti pra caramba Da hora Você tinha vontade? A vontade Até sua esposa falou Pô, ele tá à vontade De seu namorado Pô, o moleque não é assim Esse negócio Eu ia ficar estressado Nervoso Não, aqui a gente dá toda a preparação A gente põe pra caramba mesmo Pra os caras Legal A assistência da hora Legal Fica à vontade pra dar um salto pra quem você quiser aí, irmão Queria dar um salto pra minha quebrada mesmo Raposo Tavares lá Atibaia também, tá ligado? Pra minha família E é isso mesmo Você vai me gostar Da hora, ó Rapaziada, muito obrigado pelo carinho Que todo mundo tá acompanhando Atibaia Pessoal também da Raposo Tavares Que é a capital, né? Isso Todo mundo tá acompanhando aí O DJ Ruib também agora O WRT Do RT Aguarda aí que a gente vai tá lançando as músicas aí Tá bom? Muito obrigado pelo carinho É nóis Tamo junto Fechadão É o funk Daquele jeito Bom Fudeu, madinha